Clínica veterinária completa com pet shop, estética animal, microchipagem, exames laboratoriais, banho e tosa, fisioterapia, hospedagem e medicamentos é na Vetsu Espaço Animal. Você diz que eu passo rápido, que nunca volto e cada vez mais sente minha falta. Você sempre pediu mais de mim, mesmo que fosse só um pouquinho. E agora estou aqui. Eu sou o tempo e vim dar alguns conselhos. Priorize sua família, brinque com os amigos, cuide e viva seus momentos, ganhe mais de mim. Devotos de Nossa Senhora Aparecida participaram nesta manhã de quinta-feira, 12 de outubro, das celebrações em louvor à Santa. Num dia em que a Padroeira do Brasil foi saudada de várias formas, Guaxupé honrou o nome de Maria Santíssima com terço, procissão e uma missa especial. As primeiras movimentações ocorreram ainda antes das seis horas, quando o padre Reginaldo José da Silva, cura da catedral, conduziu um terço em frente à sede da prefeitura, com a presença de autoridades e pessoas da comunidade. Com a imagem da santa exposta, gente de diferentes idades rendeu graças à mãe. Após o terço, os presentes seguiram em procissão até a catedral Nossa Senhora das Dores, tendo um grupo de motociclistas aberto o caminho para a passagem da imagem, levada em altar por atiradores do tiro de guerra. Viva Nossa Senhora! Pessoal, vocês vieram lá de Bom Jesus aí para acompanhar, né? O que significou isso para vocês? Já na Igreja Matriz, grupos de devotos participaram de encenação, onde fizeram papéis marcantes, a fim de simbolizar a devoção do povo por Maria Santíssima. Bom, Joaquim agora interpretou aqui os pescadores, né? Os tão falados pescadores, assim. O que você sentiu fazendo essa interpretação, entrando com a rede aí? Olha, é uma emoção muito grande e... Até porque foi aí que começou toda a história de Nossa Senhora Aparecida, né? Os três pescadores que acharam a imagem. E a gente está sempre participando da missa e eu sou devoto à Nossa Senhora Aparecida e fico muito feliz por estar aqui hoje para participar dessa celebração. Com a igreja lotada, Padre Reginaldo e sua equipe de ministros, acólitos e coroinhas destacaram a importância do amor à Maria. Padre Reginaldo acabou de conduzir aqui mais uma celebração. Então, essa um tanto quanto especial, haja vista que a padroeira do Brasil hoje está sendo saudada e louvada, né, Padre? Com certeza. Nós estamos hoje celebrando 300 anos de graças e de bênçãos. Esse ano é um ano jubilar para todos nós. Então, hoje, com todo o santuário nacional, nós voltamos o nosso olhar para essa imagem pequenina. Em várias paróquias de todo o Brasil, hoje nós honramos a Deus através dessa imagem Nossa Senhora Aparecida. O senhor vê as pessoas aí, crianças, adultos, idosos, pessoas enfermas, né, pessoas de outras religiões que eu encontrei, falou que veio para ver como que é. Qual que é o sentimento do senhor, o senhor sendo pastor, assim? Então, primeiro a gente tem que ver, assim, que Nossa Senhora é mãe. E como eu dizia ainda há pouco, mãe tem essa capacidade de reunir todos os homens. Então, Nossa Senhora é mãe só dos católicos, é mãe da humanidade, é mãe dos que creem, mãe dos que não creem. E a mãe nunca despreza nenhum dos seus filhos. Mesmo que os filhos desprezem uma mãe, uma mãe nunca vai desprezar seus filhos. Então, ela não é mãe só dos católicos, ela é mãe da humanidade. Isso é, quem tem Jesus como irmão, terá Nossa Senhora como mãe, com certeza. No dia de hoje, qual que é a mensagem que o senhor deixe para as pessoas, para refletir, para que a partir de hoje, a partir de amanhã elas sejam melhores? Primeiramente, viver como Maria viveu, abrir-se a graça do Espírito Santo. Então, a minha mensagem que eu deixo é abrir a Jesus, abrir as portas do coração para Jesus. Nossa Senhora se abriu a Jesus e Ele pôde encarnar nela. Então, a grande mensagem que Nossa Senhora deixa, abra os lares para Jesus, abra a porta da casa para Jesus e leve Jesus para a tua casa. E, com certeza, levando Jesus, você vai estar levando a mãe dEle. Porque onde está a mãe, está o filho. E onde está o filho, estará ali também presente a mãe. E o que nós precisamos no mundo é de Deus. Levar Deus para os corações, levar Deus para as famílias. Então, que Deus abençoe todos os lares e todas as famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diretamente da Catedral Nossa Senhora das Dores, em Guaxupé, eu sou o Carlos Alberto, para o seu jornal Jogo Sério. Cura do meu Senhor, em cada mulher, em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou.